Olá meus amados, hoje é dia 13 de fevereiro e como é bom estar com você aqui mais uma vez nesta nossa novena dos três meses com São José, nesta jornada que começamos em dezembro e vamos terminar no dia 19 de março, dia de São José. Agradeço de coração a você que está aqui acompanhando com a gente, já te peço, deixa o like nesse vídeo para ajudá-lo a ser recomendado pelo Youtube e também se você está aqui rezando com a gente e ainda não é um inscrito, já clica aqui no botãozinho inscrever-se e venha fazer parte conosco desta família de oração. Iniciemos o dia 13, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo conosco nesta oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, vossa bondade chega até os céus. Vossa fidelidade se eleva até as nuvens. Salmo 35, 6 Assim que os doutores se afastaram, corremos ao encontro de Jesus. Então, o abraçamos e o beijamos. Maria tocou seu rosto e, olhando no fundo de seus olhos, disse Meu filho, o que você fez conosco? O seu pai e eu estávamos desesperados te procurando, aflitos. Até pensamos que tivesse acontecido algo de ruim com você. Jesus, com um sorriso terno, disse Vocês ainda não compreenderam que eu devo ocupar-me com as coisas do meu pai? Confesso que nem eu, nem Maria, entendemos o que ele nos tinha dito naquele momento. Aquelas palavras pareciam um mistério. Como já disse, Deus vai se revelando aos poucos. Não segundo nosso tempo ou nossos critérios, mas segundo seu coração. Em silêncio, eu, Maria e Jesus nos abraçamos. E ficamos no templo por mais um tempo, agradecendo e nos recompondo. Depois de uma grande tormenta, silencie reflexão. Depois de uma grande tormenta, silencie por um tempo e tente aprender com ela. As tempestades, apesar de não serem esperadas por nós, podem nos ensinar muito. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga no teu coração o nome das pessoas da tua família pelas quais você faz esta oração. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.